Se ouro sombento da água benta não está, bicho ruim fasta do meu pasto, porque o meu galho quer pastar. Aí eu faço assim umas três vezes, nos três lugares do canto, e aí pronto, não fica cobra nenhuma. Essa oração serve só para espantar a cobra ou não serve para espantar a mineradora, não? Para espantar a mineradora é meio difícil, porque hoje, como eu já falei, hoje o dinheiro tem muita força. E esse está montado no dinheiro. A água era cristalina, não tinha nada de assoreamento aqui dentro da mata. Por mais que chovesse, não descia enxurrada nenhuma nesses córregos, porque a área era toda preservada. Mas depois da mineração, que eles começaram a degradar lá em cima do morro, a fazer estrada no pico do morro, tudo aí foi descendo rejeito, descendo terra para a nascente, descendo rejeito de minério. A Chapada Diamantina é, digamos assim, a caixa d'água da Bahia. E a gente há um tempo atrás dizia que essa caixa d'água estava meio rachada, por causa dos processos tradicionais de mineração que tiraram os aquíferos. Mas essa região central, onde a gente está, e onde está a Brejo Iron, é a região das nascentes dos brejos de altitude, e que serve água para três bacias. Para a bacia do Contas, para a bacia do Paraguaçu e para a bacia do Paramarim, que é um dos braços do São Francisco. Aqui tem a comunidade de Quimambola da Bocaina. Tudo aqui é município de Piatã, na Chapada Diamantina, na Bahia. Comunidade da Bocaina, comunidade do Mocó, e aqui está a mineração de ferro da Brasil Iron, onde aqui nós temos a parte do descarte da mineradora. Interessante mostrar que esse pontilhado aqui são rios efêmeros, são russos d'água efêmeros, que só tem dias da chuva. Quando chega aqui embaixo, começa a minar uma água permanente, perene, que nunca seca, que chama Rio do Bebedouro, que é onde a comunidade da Bocaina buscava água numa grande época de seca. E a água que a gente consumia hoje, está aí, não dá para consumir, a nascente está assoreada. Cada vez que chove, só vai trazendo mais rejeito para dentro da nascente. Foi o que desassossegou a gente. A mineradora está acabando com a comunidade, viu? E a saúde do povo. Por quê? Por causa do, além do pó, o resímo do ferro. Vem junto, eles sentam assim, com o cipazinho, que chega e fica preto. E o que está acontecendo é por causa dessas bombas, né, que os, do minero, que eles sortam ali, aí agora chega de estrondar, estrondar a casa todinha, estrondar. Tem hora que as coisas da casa a gente vê sacudindo. Porque tem umas bombas que, que é um tiro que estraga mesmo. Ela estava com uma rachadurinha muito pouquinha, né? Aí depois é que ela abriu, que a gente olha daqui de dentro, e chega lá fora, no terreiro, o claro lá fora. Essa rachadurinha daqui também, ó, já está rachada daqui até o seu carro. Aqui ela já está chegando no chão também. Eu vou falar com o senhor, o senhor é de imprensa, eu sou profissional da segurança pública. Citei a denúncia, minha obrigação é me averiguar. E informar ao delegado que aconteceu. Chegou pra mim que sobrevoaram a mina, fizeram a filmagem com o drone. Você não está preso. A gente vai embora então. Vocês podem ir, mas assim, ele também vai, provavelmente deve voltar aqui pra conversar com o delegado, né? Agora eu vou fazer a minha última pergunta, porque eu estou pedindo, a empresa está pedindo que você nos devolva as imagens pra gente analisar, a gente pode até autorizar, quem sabe, mas a gente gostaria de ver as imagens. Hoje, a nascente do bebedouro pede socorro urgentemente. Hoje, quem vos pede a nascente que limpe das águas sempre jorrou. Por mais valia que tenha minério, diga-me, filho, seja sincero, estime enquanto o meu valor. Hoje, a nascente do bebedouro pede socorro. Hoje, a nascente do bebedouro pede socorro. Hoje, a nascente do bebedouro pede socorro. Amanhã estaremos jovens.